E no vídeo de hoje, nós vamos tentar aqui reproduzir aquele tão famoso efeito mist dos famosos filtros difusores Black Pro Mist, que custam na faixa de 300, 400 reais e a gente não quer gastar tanto, então eu vou mostrar pra vocês como reproduzir o mesmo efeito aqui dentro do Photoshop. Mas primeiro a gente precisa considerar um ponto muito importante da foto, que é a exposição de luz. O efeito pro mist, o esfumaçadinho, o glow, da forma que você quiser chamar, ele age nas áreas mais claras da foto nas áreas que tem melhor exposição de luz. Ou se a fotografia ou o objeto estiver bem exposto à luz, você vai ter um resultado muito mais preciso. Então vamos pular pro Photoshop e vou mostrar como é que faz. Bom, vou começar aqui copiando a minha foto. Na camada de cima, eu vou convertê-la em objeto inteligente. Isso me ajuda também no futuro, se eu precisar calibrar o efeito, eu consigo. E depois eu venho aqui em filtro, blur, gaussian blur. E vou trabalhar com esse volume aqui de pixels, de 20 pixels. Mas fica da sua preferência, né? E depois o pulo do gato tá aqui. Eu vou mudar o modo de mesclagem dessa camada. Eu vou aqui em screen. E o efeito tá na aplicada. Mas eu acho que o efeito ainda tá um pouco exagerado. O que a gente pode fazer aqui é diminuir a opacidade dessa camada. Que vai trazer um efeito um pouco mais equilibrado, na minha opinião. E também achei que a foto ficou um pouco muito clara. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em ajuste e aplicar um ajuste de nível. Que é onde eu controlo os níveis de luz da foto. Acho que aqui tá perfeito pra mim. Pra ficar um... Dá mais um... Um xablau na foto. Adicionar um pouco de ruído. Pronto. Tá aqui a foto. O antes. E o depois. E pra trazer outro exemplo aqui. Eu tenho uma outra foto. Que é uma foto escura. Mas ela tem... Tem pontos de luz aqui muito fortes. O rosto dela aqui tá bem exposto. Então vamos lá ver o que a gente consegue fazer aqui nessa foto. Copio a camada. Camada de cima. Converto em... Objeto inteligente. Filtro. Blur. Gaussian Blur. Acho que aqui dá pra gente trabalhar um pouco menos aqui de... Acho que aqui tá bom. E a gente vem e muda o modo de mesclagem. Pra screen. Diminuir aqui o efeito. 60%. 60%. Vamos diminuir um pouco mais. 48%. Ajustar os níveis de luz. Ajuste. Nível. Bom. E eu acho que aqui tá ideal. Vem aqui na camada de baixo. Aplico. Ruído. E pronto. Tá aqui a foto. Antes. E depois. Então é isso. Se esse vídeo foi útil pra você. Clique no botão de gostei. Comente. E me siga no Instagram. Valeu. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.